Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos de Maledite pra vocês neste Maledite Night. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem com vocês. Já vou pedindo pra deixar o like no vídeo. Se gosta do canal, se curte os relatos, se curte os relatos de Maledite, já deixa o seu like. Não se esqueça também de se inscrever no canal, se caso não for inscrito, e de fazer aquela visitinha a lojasombrada.com.br. Combinado? Vamos então pro primeiro relato de hoje. Bom, hoje tem um, dois, três, quatro relatos de Maledite e Maledito, tá bom? Mais curtinhos, né? Não tão longos. E vamos pro primeiro, que é... Olá, Ana! Já enviei um outro relato e tive a honra de ver você lendo. Obrigada! Bom, os nomes estarão trocados. Muito obrigada. É uma moça que nos conta. Eu cresci em um bairro muito pobre, em uma cidade pequena, no interior do Ceará. Graças a Deus, não cheguei a passar fome, mas faltava muita coisa. Quando eu tinha 12 anos, eu conheci o Pedro. Morávamos na mesma rua e conversávamos muito sobre sonhos de melhorar de vida, né? Quando eu terminei o ensino médio, eu passei no vestibular e fui estudar na capital. Foi uma época, assim, muito difícil. Eu estudava à noite e trabalhava durante o dia. Eu dormia na aula. Eu tinha crises de pânico. Com muita dificuldade, eu consegui me formar. Dois anos depois da minha formatura, eu já estava trabalhando na área e havia me casado com um rapaz que conheci na universidade. Pedro, meu amigo, falou comigo no Facebook, avisando que estava vindo estudar na mesma cidade. E uma observação aqui. A nossa vida, até hoje, é simples, mas com muito trabalho, temos o conforto que buscamos. Bom, como eu tinha feito muitos amigos na universidade, consegui uma vaga para o Pedro na residência. Em pouco tempo, ele já estava incluso ali nos projetos da universidade e com bolsa. Por mais ou menos um ano, ele sumiu da minha presença. Mas, pelas redes sociais, eu o acompanhava sorrindo, né? Feliz. E nas festas com... Peraí, mas pelas redes sociais, eu o acompanhava sorrindo. Feliz. E nas festas com os colegas? Assim, via ele nas festas com os colegas, é isso? Até que um dia, ele falou para mim que tinha perdido a bolsa por inveja dos colegas que armaram para cima dele. E eu fiquei muito triste e compadecida. Arrumei, no mesmo dia, um emprego no restaurante de um amigo. Um emprego para ele, né? No restaurante de um amigo. O trabalho era só aos finais de semana. Então, daria para ele estudar na semana, tranquilamente, e garantir alguma graninha para se sust... Não, peraí. Ela está falando dela ou do amigo? Agora eu não entendi. Fiquei muito triste e compadecida, né? Até que um dia, ele falou para mim que tinha perdido a bolsa por inveja dos colegas que armaram para cima dele. Fiquei muito triste e compadecida. Arrumei, no mesmo dia, um emprego no restaurante de um amigo. Ela arrumou um emprego. Nesse mesmo dia, acho que ela arrumou um emprego no restaurante de um amigo. O trabalho seria só no final de semana. Então, dava para ele estudar ou para ela? Porque ela falou assim, daria para ele estudar na semana, tranquilamente, e garantir alguma grana para me sustentar? Eu estou confusa aqui. Ou para ele se sustentar? Enfim. Para mim, a surpresa... Ah, tá. Ela arrumou um emprego para ele, tá? Ela arrumou um emprego para ele, aos finais de semana. Daria para ele estudar durante a semana. Trabalhar nos finais de semana e se sustentar, né? E dava para ajudar. Mas, para minha surpresa, ele só ficou um dia. Disse que discutiu com o dono abusivo. Fui na hora perguntar ao meu amigo o que tinha acontecido. E ele disse que o Pedro tinha se atrasado muito. Quando foi reclamar sobre o atraso, pedir que no dia seguinte chegasse no horário, o Pedro respondeu de forma extremamente rude e disse que não voltaria mais. Bem, só pude pedir desculpas pelo ocorrido. Todos os finais de semana, o Pedro vinha na minha casa. Sempre enaltecia como tinha orgulho de mim que estava conquistando os meus sonhos. Em 2022, eu juntei dinheiro e comprei um bom celular para usar no meu trabalho. Na mesma semana, ele, ainda sem bolsa e sem trabalho, veio me mostrar o seu celular novo, parcelado no cartão de um amigo. O Pedro começou a mexer com trabalhos de magia, mesmo sem nunca ter ido em um terreiro. Ele vivia dizendo que teve uma revelação de que o meu marido me traía. O que era estranho, pois meu marido estava sempre comigo. Mas tudo bem, não tinha nem tempo de trair. E assim ele continuava. Arrumava um trabalho, sumia. Depois voltava contando alguma história sobre a demissão dele. Era sempre alguém que armava para ele. Eu acreditava cegamente em tudo que ele me contava. E perguntava a Deus, gente, por que meu amigo Pedro sofre tanto? Quando foi em junho de 2023, eu já estava iniciada na Umbanda. Eu e meu marido fomos viajar para a Argentina. Era um sonho realizado. Resolvemos pagar o Pedro para ficar na nossa casa, cuidando das plantas e do nosso cachorrinho, o Horus. Deixei tudo organizado para o Pedro. Só pedi para ele não levar pessoas desconhecidas para lá, né? Além do prédio ter regras rígidas sobre barulho, No apartamento tinha muitas mercadorias da empresa do meu marido. Bom, no terceiro dia de viagem, o síndico ligou para mim, Dizendo que ia multar o nosso apartamento por conta de barulho. Falei com o Pedro e ele disse que não tinha acontecido nada. Que não tinha levado ninguém. Quando voltamos de viagem, o porteiro mostrou as câmeras do dia E pelo menos dez pessoas entraram com o Pedro, levando bebidas. Ele fez uma festa no meu apartamento. Chegamos de viagem e a casa estava imunda. O cachorro estava com ferimento na pata traseira. Mais uma vez eu não briguei, porém, prometi para mim mesma que não o chamaria mais para minha casa. Um dia, uma conhecida me abordou nas redes sociais e disse assim, Preciso te mostrar uma coisa, porque, apesar de não sermos próximas, eu gosto muito de você. Era uma conversa dos dois. O Pedro falando que estava ficando na minha casa de graça, Que eu não tinha deixado nada para comer e pedindo para ela fazer um pix para ele poder comprar comida. Eu fiquei triste, sabe? Contei para o meu marido e não fui discutir, porque eu sabia que o Pedro ia negar tudo. Ele continuava a me mandar mensagens, alegando dificuldades, me pedindo dinheiro. Nessa época, eu não estava em condições de ajudar, porque tínhamos tido um grande gasto recente com um conserto no nosso carro. Esse menino surtou. Disse que eu era mesquinha, que minhas condições de vida tinham subido a cabeça e que ia haver a minha queda ainda. É, tem gente que você dá a mão, que é o braço, a perna, a cabeça, né? Ana, eu nem respondi nada de tão desapontada que eu fiquei. Eu só o bloqueei e segui a minha vida. Nessa mesma época, meu marido começou a ficar muito possessivo e grosso comigo, coisa que ele nunca foi. Numa noite, ele chegou a surtar. Fomos para a urgência. Ana, ele gritava, dizendo que tinha algo atrás dele. Minha vida estava indo de mal a pior. Aí, uma amiga em comum me mandou uma foto de uma vela preta e restos queimados de uma foto minha e do meu marido. A foto estava destruída, mas pelos pedaços e pelos detalhes dava para ver qual fotografia era. Disse que estava na casa dele e, quando foi ao banheiro, passou pelo quarto, viu a vela e aquilo chamou atenção. Foi aí que ela entrou rapidamente ali no quarto, tirou a foto e me mandou. Nesse dia, ela disse que o Pedro a chamou para tomar um vinho, mas ficou horas falando de mim, do meu relacionamento. Ela saiu convencida a me contar e se afastar dele. Eu apenas respondi, diga para acender mais velas, porque eu não tenho medo. Eu falei isso não por arrogância, tá? Mas porque eu tenho guias firmados. O que eu não esperava é que, seja lá o que ele tivesse feito, iria pegar no meu marido, que não é da religião, mas é médium sensitivo. Meu marido já não se alimentava mais e passava a noite acordado. Ele via coisas pela casa, via sombras. Eu acabava não dormindo também, vigiando ele. Contei para minha mãe de santo, que foi na minha casa fazer uma defumação e também passou uns banhos para o meu marido. Aos poucos, ele foi melhorando e hoje está ótimo, graças a Deus. Nunca mais tive contato com o Pedro. Ainda sinto falta dos momentos bons com ele, mas hoje eu sei que de certa forma fui usada e quando não correspondi às expectativas dele, já fui vista como a pior pessoa do mundo. Tá cheio disso, né? Esse meu relato é um alerta. Nos primeiros sinais de que alguém é um maledito ou uma maledite, se afastem. Não abram a sua casa, mesmo que isso doa. Eu tive vários sinais, mas tentava sempre ser compreensiva e entender, né? Sempre ser compreensiva e resultou em problemas sérios para a minha família. Obrigada desde já por contar o meu relato, Ana. Amo o assombrado. Um beijo para você, muito obrigada. É triste, né? Ver como às vezes você está ali para ajudar tudo e a outra pessoa tem um desvio, né? Não é possível. Meu Deus. Triste. Ainda vai lá fazer trabalho para destruir. Nossa. Olha. Deus nos livre das maledites e dos maleditos, porque é tenso, né? Dá raiva na gente. Vamos para o próximo relato? Minha melhor amiga invejosa, maledite. Vamos ver esse daqui. Olá, Ana, assombrados e família. Eu me chamo fulana e é com um enorme prazer que serei chamada de fulana. Acompanho o canal desde 2018. Inclusive foi a maledite que me apresentou o canal. E por esse motivo terei que alterar lugares e nomes para que... Enfim. É, tudo será alterado. Bom, conheci a maledite no quinto ano do ensino fundamental. No ano de 2015. Nós tínhamos nove anos na época. Ela era aluna nova na minha escola. Não sei bem o motivo dela ter sido transferida. Na época, minha prima Amanda estudava na mesma sala que eu. E logo ficou amiga dela. Mas por algum motivo, eu não gostava da maledite. Talvez fosse minha intuição gritando, né? Ana, eu sempre fui uma criança bem calma. E nunca dei trabalho. E a maledite era totalmente o contrário. Problemática e briguenta. Aquele tipo que arruma a briga até com o vento, sabe? Os pais dela viviam sendo chamados na escola. Fiquei um ano sem estudar com ela. E em 2017, voltei a estudar na sala dela e da Amanda novamente. Que agora já eram melhores amigas inseparáveis. A princípio, nem dei muita bola para isso. Pois eu já tinha os meus amigos também. Acontece que a Amanda, que é outra maledite, mudou de escola. Pois nessa época, ia morar com o pai. Maledite começou a ficar sozinha na hora da aula. E eu, que nunca gostei de excluir ninguém, comecei a me sentar com ela. Ana e assombrados. Mal sabia eu que daí pra frente seria só pra trás. Iniciamos a amizade e logo ficamos amigas. Mas tinha algo que me incomodava. Ela era super ciumenta. E como já havia comentado acima, eu tinha os meus amigos. E ela inventou mentiras sobre eles. O que me fez parar de falar com todos. Em 2019, eu mudei de escola, pois estava sofrendo muito bullying. Acabei mudando de celular e perdi o contato com ela. Só voltando a falar no final de 2019. Pelo que eu me lembro, mais ou menos. Logo no começo de 2020, veio a pandemia. E nós conversamos quase todos os dias. E por esse motivo, eu comecei a contar mais da minha vida pra ela. Eu tinha reencontrado um rapaz que foi meu primeiro amor de infância. Quando tínhamos sete anos. Agora estávamos com quinze. E acabamos nos gostando. Eu, é claro, corri pra contar tudo pra Maledite. Ela não gostou nada disso. Pois estava sofrendo por um garoto que nunca fez nada por ela. Além de deixá-la cheia de traumas. Uai, mas porque ela estava infeliz, não pode ver a felicidade dos outros também? Tipo, se eu estou infeliz, todo mundo tem que estar. Comecei a perceber que sempre que eu ia contar alguma coisa pra ela, toda feliz. Ou por algo que me ocorreu, por causa de algum menino e tal. Ela falava, parabéns, que legal. E logo depois cortava o assunto. Teve outras ocasiões em que eu comentava que estava feliz com alguma coisa que aconteceria. Não, eu estava feliz com alguma coisa que aconteceria. E magicamente, após contar pra Maledite, essa coisa não acontecia. Eu comecei a estudar inglês por conta própria. Já que não tinha muito o que fazer durante a quarentena, né? E hoje não me considero fluente, mas consigo me comunicar muito bem. Maledite sempre me invejou muito por conta disso. Maledite, assim como eu, também queria muito aprender inglês. Pois tinha o sonho de fazer um intercâmbio futuramente. Mas ela sempre falava, Ah, eu tento, tento e não consigo. Eu incentivava e até falava que ajudaria no que fosse preciso. Mas por dentro eu sabia que, na verdade, ela é quem não tinha vergonha na cara mesmo, sabe? Pois enquanto eu estudava inglês, a Maledite estava conversando com mil e um meninos. Dizendo que ela gostava de todos. Típica menina que diz que ama um diferente a cada dia. Um certo dia, acordo com uma mensagem dela. Meio confusa, abriu o WhatsApp e nas mensagens ela dizia que estava com muita raiva. Pois estava no TikTok e apareceu o vídeo de uma menina aleatória que tinha conseguido fazer um intercâmbio na Irlanda. País que ela sempre quis pra fazer intercâmbio. Aí tá, eu perguntei qual era o motivo da raiva. E pra minha surpresa ela disse assim, Ela está fazendo intercâmbio na Irlanda. Sabe falar inglês e está trabalhando lá. Tudo que eu sempre quis. Por que ela tem isso e eu não? Eu vou bloquear essa garota, pois não quero ver o conteúdo dela nunca mais. Meu Deus. Exato. Eu fiquei espantada. Afinal, ela nem sequer conhecia a garota. Aquilo me fez abrir os olhos. Pois ela tem raiva e inveja de uma menina que ela nem conhece. Imagina o que ela não fazia comigo. E eu nem sequer sabia. Ano passado, a minha irmã ficou grávida. E era um dos meus sonhos ter um sobrinho. E ainda mais se fosse uma garotinha. Pois trataria como uma bonequinha. Comentei da notícia com ela. E ela parecia não estar feliz por mim. Muito pelo contrário. Ela disse assim, A Melissa grávida? Não consigo imaginar ela sendo mãe. A gravidez foi passando e eu teria a minha tão sonhada sobrinha. Que veio a nascer em novembro. Fiquei feliz quando ela nasceu e fui logo comentar com a maledite que a minha sobrinha tinha nascido. E ela? Ela simplesmente não conseguia ver ninguém feliz. Que não fosse ela. Logo foi cortando o assunto e falando dos problemas dela. Olha Ana, nesse dia eu senti raiva. Pois ela sabia que eu estava feliz. E ela só conseguia pensar no próprio umbigo. Foram meses assim. Estávamos conversando e eu enviava a foto da minha sobrinha. E na hora a conversa terminava. Lembram do namorado que ela tinha que só causou traumas a ela? Então. Ele casou, virou pai. Aí ela veio me contar que ainda o amava. Assim como ela dizia de todos os outros. E que não queria vê-lo. E não queria ver ele pai. Que ficava inconformada que não teria mais nada com ele. Porque agora ele é casado. Ah, ela ficou. Ela ficava inconformada que agora ela não ia mais ter. Não ia ter mais nada com ele. Porque ele é casado e tal. Tá, no mesmo dia continuamos conversando. E ela contou sobre um garoto que ela gostava. O Juliano. O Juliano uma vez disse que pegaria a Camila. Que é uma das melhores amigas dela. E sabendo dessa situação ela começou a afastar os dois. E eu me lembrei que ela já fez isso comigo diversas vezes. Por mais que eu nem me interessasse pelos garotos. Ela também não queria que eu ficasse amiga dos amigos dela. Ela sempre os mantinha longe de mim. Agora, algo que mais me machuca é que somos amigas há 10 anos. E o meu pai está em estado terminal. Sempre que eu comentava algo com ela. Ela dizia, nossa, não sei nem o que dizer. E parava a conversa. Parava a conversa por aí. Ana, eu sempre ajudei essa garota com tudo o que eu podia. Já aconselhei diversas vezes. Mas sempre que eu precisei, ela não me ajudou nem com palavras. Hoje em dia, eu não mando mais mensagens pra ela. Eu evito. E evito mesmo. Não conto da minha vida. Eu respondo quando ela manda mensagem. Mas mesmo assim, corto o assunto logo depois. Ana, magicamente, depois que eu me afastei dela, minha vida começou a andar. E eu diria que até correr. Me sinto muito mais feliz, confiante. Atualmente, tenho crescido nas minhas redes sociais. E tenho conseguido boas visualizações. Conseguindo alcançar coisas que eu nunca imaginei. Foi isso, Ana e Assombrados. Felizmente, a Maledite não me fez magias ou coisas do tipo que eu saiba. Mas ela atrasou muito a minha vida todos esses anos. E não sejam bobos, viu? Pois só a inveja já causa um estrago tremendo. Beijinhos, Ana e Assombrados. Fiquem com Deus. E assim que eu tiver mais relatos, virei contá-los pra vocês. Um beijo pra você. Muito obrigada. É triste ver como uma pessoa pensa desse jeito, né? Não fica feliz pelos outros. Muito pelo contrário. Sente inveja de alguém que nem conhece. Só porque a pessoa alcançou coisas que ela não conseguiu ainda. Ou não se esforçou pra isso. Acha às vezes que tudo tem que cair de mão beijada do céu. Sabe? Quem tem esse pensamento ou vai se desviar muito na vida. E uma hora encontra o seu. Ou nunca vai conseguir nada. Vai sempre viver frustrado achando que... Mas nunca se esforça pra nada. Nunca... Essa energia de inveja, de não sei o quê. Só traz a pessoa pra trás. Sabe? Não te impulsiona pra frente nem um pouco. Você vai ficar vendo cada vez mais pessoas vencendo na tua frente. Conseguindo com esforço. E a bonita vai ficar sempre reclamando. Achando que o mundo é injusto com ela. E não conseguindo nada. Né? Então é triste pra pessoa também. Não conseguir enxergar. Né? Próximo relato. Minha avó é macumbeira? Os nomes estão trocados. Ok. Olá, Ana, Matheus e Assombrados. Meu nome é fulano. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e desconfiada sempre que alguém me falava algo. Eu não acreditava 100%, sabe? Muito bem. Eu moro no Mato Grosso do Sul. Morei grande parte da minha infância na chácara dos meus avós. E sempre fui uma criança alegre, feliz e ciente de tudo em minha volta. Guardem essa informação. Eu morava com a minha avó grande parte. Eu morei com a minha avó grande parte da minha vida. É isso? A minha avó por parte de pai. No entanto, ela era espírita e frequentava... Tá, ela era umbandista. Frequentava um centro de umbanda. Como eu era muito pequeno, não entendia muito disso e também nem ligava. Em relação aos meus pais, eles sempre me trataram bem. Com todo amor e carinho. Todavia, depois de alguns anos de casados, começaram a brigar por conta que a minha mãe às vezes saía e não falava pra onde ia. E o meu pai, como sempre muito protetor, insistia em descobrir. A minha mãe fazia faculdade na época, pois não tinha terminado no período comum. Até que um dia, os dois tiveram uma discussão maior, onde a minha mãe revelou que havia beijado outro homem na faculdade. Porém, não passou daquilo. Meu pai, como era muito bom e de cabeça fria, aceitou. Porém, ainda sofria, né? Pois era muito apaixonado pela minha mãe. Muito bem. O tempo passou e tudo voltou ao normal. Até que em um certo dia, minha avó tinha acendido uma vela lá na próxima cortina pra fazer algumas coisas dela da religião. E após isso, ela apagou a vela e foi fazer almoço, pois o meu pai e a minha mãe trabalhavam, né? Passou alguns minutos e eu comecei a sentir um cheiro de queimado. Foi quando eu vi, Ana, o quarto da minha avó, que era onde ela fazia as coisas dela, tava pegando fogo e a vela tava acesa. Guardem essa informação. Mas, Ana, não tinha como, pois eu vi com os meus próprios olhos a minha avó apagando a vela. Porém, chamamos a ajuda do vizinho e apagamos o fogo. Voltamos e fomos almoçar bem tristes, né? Abalados com aquilo. Mais tarde, por volta das dez da noite, eu escutei alguns barulhos vindo do quarto da minha avó, que estava dormindo lá. Supostamente, né? Parecia que ela estava conversando com alguém. Porém, essa pessoa com quem ela estava conversando não queria fazer algo que ela pedia. Assustado, eu voltei pro meu quarto e dormi. Passou alguns meses e a minha mãe começou a ficar estranha com meu pai. Até que ela quis se separar dele. Meu pai fez de tudo pra não acontecer isso. Porém, nada adiantou. Lembrando que minha avó nunca aceitou essa relação aí da minha mãe com meu pai muito bem. Principalmente depois daquele suposto beijo que a minha mãe tinha dado em outro homem. Minha avó era uma pessoa muito carinhosa e cuidadosa. Por isso, sempre dava conselhos pro meu pai largar a minha mãe de uma vez pra ele não sofrer mais futuramente. Bom, passou alguns anos e os meus pais já tinham se separado. No entanto, fiquei com o meu pai, pois a minha mãe não queria ficar comigo. Certo dia, eu saí com ela como normalmente saía a cada 15 dias. Daí papo vai, papo vem. Decidi perguntar por que minha mãe deixou meu pai. E Ana, ela disse que nunca quis deixá-lo. Porém, certa vez, anos atrás, teve um sonho muito estranho. Com um homem de paletó branco que vinha muito perto dela e ameaçava de morte se ela não largasse do meu pai. Ela, como sempre, teve muito medo dessas coisas, dessas macumba e coisas espirituais, e como óbvio acreditava nisso, não pensou duas vezes antes de sair daquele relacionamento. Entretanto, mais pra frente, ela foi em busca de respostas em uma igreja católica. E foi aí que tudo mudou. Ela acabou descobrindo que foi vítima de um trabalho feito por uma pessoa muito próxima a ela. Ela ficou com aquilo na cabeça até começar a ligar os pontos. Ana, ela descobriu que, daquela vez que o quarto da minha avó pegou fogo, supostamente do nada, na verdade, tinha sido uma tentativa de amarração contra a minha mãe. Pois foi bem na época que ela e os meus pais estavam brigando muito. E como minha avó sempre foi protetora, com o intuito de fazer o bem pro meu pai, ela tentou fazer um trabalho pra que ele largasse dela. Então, foi uma desamarração, né? Foi uma amarração ao contrário. Porém, como minha mãe, naquela época, frequentava muito a igreja, acredito que não é amarração, né? Pra separar, um trabalho pra separação, no caso. Não funcionou. E aí, apagou. Acredito que o trabalho não funcionou. E acabou, eu acho, vindo contra a minha avó. Queimando tudo que a minha avó tinha usado pra fazer aquilo. Infelizmente, eu acho que minha avó continuou tentando fazer de novo e de novo até funcionar. Não é à toa que minha mãe largou o meu pai do nada. Hoje, minha mãe não tem absolutamente nenhum contato com a família do meu pai. É muito pouco... Não tem contato com a família do meu pai e muito pouco com a gente. Ela mudou de cidade e hoje eu vivo com o meu pai. Ana, esse foi o meu relato. Espero que tenha gostado. E muito obrigado se você ler ele em vídeo. Um beijo pra você. Muito obrigada. Então... Talvez aí tenha as duas coisas. Motivos pessoais. Motivos terrenos mesmo. E talvez realmente aí um dedinho da magia. Mas não só, talvez. Muitas coisas aconteceram e tal. Mas sim, será que se ela tava tentando fazer o mal e aquilo lá voltou contra ela, será? Aquela vela vai saber. Cadê? Deixa eu anotar aqui que eu contei. E vamos pro último relato de hoje. De Maledite. Que é este. Na verdade, é de Maledito. E é um relato curto. Acho que estou criando um Maledito. Vamos ver. Olá, minha querida amiga Ana. E meus queridos assombrados. Sou a senhora de 61 anos que vivo atormentando vocês. Imagina, não atormenta não. Ana, eu criei um neto desde que ele nasceu praticamente. E na época, a mãe dele tinha os gêmeos pequenos. E a sua sogra ajudava ficando com os gêmeos, pois a minha filha também é enfermeira. Eu ainda tava trabalhando, quase me aposentando. E sabia que bebês precisam de rotina e um canto tranquilo pra crescer. Esse meu neto ficava um dia na minha casa, outro com a minha filha, e assim ele circulava pela família. Achei isso muito prejudicial pra ele. E pensando no melhor pra ele, o assumi de vez. Minha filha já estava se separando. E os gêmeos ficaram com o pai. E os nomes estão trocados, ok? E o Lucas acabou ficando comigo e com meu marido. Aí você me pergunta, e a mãe? Caiu no mundo. E foi viver com um cara que ela conheceu e está com ele até hoje. Bom, resumindo, os gêmeos têm uma madrasta. Até que boa pessoa. Melhor que a minha filha como mãe. Os gêmeos se tratam há 16 anos com psicólogo. Pois tem carência afetiva materna. E o que mora comigo é o pivô desse relato. Ana e assombrados, eu e meu marido fizemos e fazemos tudo por esse neto. Hoje, com 14 anos, se tornou um ingrato, respondão e folgado. Os raros finais de semana que eles passam com a mãe é pra ir ao cinema, comer uma pizza e passear. No domingo, ela entrega os gêmeos pro pai e o Lucas pra mim. O problema todo é que ela é uma péssima influência pro Lucas. Incrivelmente, ele esquece. Incrivelmente, ele esquece em um final de semana tudo de bom que a gente ensinou. Temos observado uma forma de pensar sem empatia com as tragédias dos nossos semelhantes. E um dia desses, ainda falou que é a favor do aborto. Arrumou uma namoradinha de 15 anos da escola e a mãe aplaudiu. Eu falei que a mãe dele que vá conhecer os pais dela, já que ele já foi na casa da menina, né? Eu tô fora. Ana e queridos assombrados, o que de bom vai sair de um namoro de um moleque de 14 anos e uma menina de 15? Ana, ele passou a gritar comigo e com o avô. Não quer fazer nada, nem arrumar o quarto dele. Hoje, eu dei um ultimato à minha filha, mãe dele. Já que ela é a maravilhosa, ela que a suma a partir de agora. Tenho certeza que está nascendo uma menina... Tenho certeza que está nascendo um mini-maledito na família. É isso? Já criei meus filhos e ele durante 14 anos. E antes que eu vire notícia de jornal, tô entregando. Um desabafo, mas é assim que nascem os maleditos. Beijos, Ana e assombrados. Beijos. Tem até... Isso aí me lembrou de um filme que eu assisti um tempo atrás, que se chama Precisamos Falar Sobre Kevin. Deixa eu só confirmar aqui. Precisamos... Precisamos falar... É, Precisamos Falar Sobre o Kevin. É um filme de 2011. É muito interessante porque trata disso de uma criança... Que você começa... E uma criança que você começa a perceber uns... Uns... É... Isso daí, sabe? Uma falta de empatia, um negócio, não sei o que. E um responder a mãe, enfim. Assista o filme, é interessante. Mas é muito triste a gente ver como... Eu já vi isso em algumas situações. Filhos respondendo pais de igual pra igual, sabe? Assim, sem nenhum respeito mais. E os pais muitas vezes ficam sem saber o que fazer. Porque você vai fazer o quê? Né? E... É difícil. E aí a gente tá também numa época que... Não sei, sabe? Aí às vezes eu penso também que... Tudo isso pode ter alguma relação com a rejeição da mãe. Entendeu? É... Percebe, né? E... Então o... O acho que o que seria interessante... É psicólogo. Né? E acompanhando. Acompanhando porque, assim... Também é uma fase de adolescência que... Diz que sempre é difícil. Isso eu não sei. Eu fui, mas eu não lembro de ser... Ser assim. Mãe, eu fui... Não, minha mãe fala que eu não fui assim, não. Eu fui tranquila. E eu peço pra Deus que os meus também sejam. Mas é uma fasezinha difícil, né? Esse lance de namorar com 14, 15 anos... Eu acho que é até uma coisa... Né? Não sei. Que... Talvez aquela coisa quanto mais proíbe, quanto mais quer... Né? Então... É uma fasezinha que tem que começar... Vai começar a conhecer. Vai começar a se namorir com essas coisas, né? Não vai sair... Aquela... A gente não quer... Não vai sair nada. Mas tem que tomar muito cuidado, né? Tem que conversar bastante. Instruir bastante. Muita conversa. Tem que ter muita conversa. É... É... Mas... É triste quando... Quando tem essas... Responde e... Enfim... O que a gente faz, hein? O que a gente faz? Eu sei o que muitos vão responder. Ainda mais são... São épocas diferentes de criação, né? É... Que nem ela que tem... Ela tem 61 anos. O mundo de hoje é diferente, mas... Às vezes, umas coisas lá de trás funcionavam mais do que umas coisas de hoje. Em contrapartida, coisas de hoje funcionam melhor do que coisas lá de trás. Que a gente já tem mais conhecimento hoje a respeito, né? De muita coisa psicologicamente falando, né? Mas tem que tomar muito cuidado com essa autoridade que uma molecada vem ganhando em cima dos pais. Dos professores. Uma falta de respeito mesmo, né? Que a gente via menos. Via, mas via menos, parece que lá atrás. O que acontece, né, gente? Ai, meu Deus. Eu fico tão preocupada porque eu falo isso. Meu Deus, eu tenho filho. Ai... Tento conversar desde cedo, mas... A gente fica pensando. E aí? Ai tem que ver a questão também de... O que é... É... Questão de educação, de não sei o que. O que é questão... É... De desvio psiquiátrico, às vezes. Então, por isso que eu falo. Vale a pena dar uma investigada. Acompanhar, acompanhar, pra tentar, se for o caso, dar uma corrigida. Ou se é só questão mesmo de fase, de adolescência, de conversar, de mamãe. Enfim, né? Uma situação, às vezes, complicada. É... Acabei lembrando do filme também, Bicho de Sete Cabeças. Mas... Ficou... Ficou... Meu Deus, me fugiu o nome dele. O filme brasileiro. Bicho de Sete Cabeças. Que não pode ser nem isso, né? Não pode ser um bicho de sete cabeças. E tem que se tomar cuidado, assim como precisamos falar sobre o Kevin. Né? É... Então, vale a pena. A gente tem que, na verdade, prestar muita atenção nos nossos filhos. Prestar atenção e ver que... Pra que lado isso daí tá indo. Né? E quanto mais cedo... Assim... Corrigir também não é... Ai, gente, eu não sei. Eu não vou ficar falando aqui. Eu não sou psicóloga. Eu não sou educadora. Eu não sou... Eu só sou mãe. Tá? E de pequenos ainda, né? Não tive um adolescente na minha mão ainda. É... Só peço a ajuda de Deus. Quando tiver... Ai, porque esse mundo, oxe... Você tem que ensinar a criança desviadas das porcarias que andam muito por aí, né? Ah... Tô aqui devagando também. Mas sim, assim se criam... Assim nascem maledites também. Né? Maleditos, como ela tá dizendo. Então... Tomar cuidado e... Tentar ajudar ele, né? De uma forma, assim, se for possível... Um psicólogo, alguma coisa... Ou pra dar um direcionamento, às vezes, né? Pra família, pra ele... Pra ele mesmo. E avaliar bem direitinho. Bom... Ah... Esses foram os relatos de hoje. Se forem comentar, que seja com respeito, por favor, tá? Principalmente, eu sei que isso daí gera muito comentário, né? Mas... Comentar com algo que possa acrescentar e com respeito. Porque jogar pedra, todo mundo gosta, né? Bom... Um grande beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui! Tchau, tchau!